Quando fui secretária de Assistência Social, pude ver de perto as necessidades de muitas pessoas que passavam todos os dias por lá. Essa experiência acendeu em mim uma vontade imensa de fazer muito mais do que precisa. Mas, infelizmente, a pauta de autonomia, de condições e compromissos da gestão atual me forçaram a abrir mão do cargo de secretária. Não era daquele jeito que eu queria tratar quem precisava de Assistência Social. Tem que ter respeito pelas pessoas, compromisso com o trabalho e não simplesmente sentar em uma cadeira e ser chamada de secretária. Hoje, quando eu vejo o sorriso no rosto do meu marido, a alegria que o Levi sente em ajudar alguém, mesmo depois de um dia inteiro e cansativo de trabalho, eu entendo mais ainda essa satisfação que ele sente. Foi assim que eu resolvi doar mais de mim ao povo de Chapadinha. Decidi que quero isso pra mim. Eu quero sentir de novo, de forma mais intensa, essa alegria em ajudar as pessoas. Alguém sozinho não consegue resolver problemas que lhe machucam e dificultam a sua vida. E nossa cidade está cheia desses problemas. As pessoas precisam que suas necessidades sejam representadas na Câmara Municipal. Na Casa do Povo. Eu entendo que as pessoas precisam de mim lá. Como vereadora, pra representar e lutar pelos seus interesses. Pelo bem maior de Chapadinha. É a Casa do Povo. O povo tem que entrar lá, não só fisicamente, mas entrar de verdade. Juntos. É por isso que nós vamos fazer uma campanha com as pessoas. E permanecer com elas. O povo tem que entrar e se fazer representar. O povo tem que entrar e ficar.